Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Dessa vez eu trouxe uma coisa bem bacana pra vocês. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre um assunto que apesar de a gente acabar praticando por impulso, né? Por instinto, a gente sempre tem dúvidas. Eu recebo muitas perguntas de alunos, né? O assunto é vendas. Vendas é algo que acaba pegando a gente de jeito, né? Porque confeitaria é um produto bem legal, um produto que vende o ano inteiro. Mas eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam Poxa, Nani, eu não consigo vender ou não vendo o suficiente, o que eu faço, o que eu tô fazendo de errado. E aí eu decidi criar essa série de vídeos falando um pouquinho sobre as experiências que eu tive Os estudos que eu tive a esse respeito E tentar de alguma forma ajudar vocês a identificar qual que é o problema de não estar vendendo muito ou não estar vendendo, né? Porque como a gente sabe e eu acabei de falar Confeitaria é um mercado que praticamente não tem crise Todo mundo faz festas, maior ou menores, mas acabam fazendo festas Então se você não tá vendendo, algum problema tem E a primeira dica, né? Que é uma super dica, é muito importante pra qualquer negócio Inclusive pra confeitaria É, primeiramente, definir o seu público-alvo Infelizmente, não dá pra gente atender todos os públicos Eu acho que todo mundo classifica basicamente em três públicos Público A, público B e público C São públicos diferentes, com pensamentos, comportamentos e forma de comprar totalmente diferente, tá? Então só simplificando um pouco Se eu quero atender o público A, por exemplo Eu sei que é um público mais elitizado Ele paga mais caro pelo produto Mas ele é bem exigente Qualidade está acima de qualquer coisa Se eu quero atender um público B Esse público também exige qualidade Mas também leva em consideração o preço Então a questão do custo-benefício é mais voltada pra essa classe E eu tenho o público C Que embora queira a qualidade O preço acaba sendo um peso maior na decisão de compra Então, logo de cara, gente É preciso definir o seu público E atacar esse público Porque a partir do momento que eu defino um público Eu preciso falar a língua dele Eu preciso me apresentar conforme ele espera E tudo isso, a gente vai falar mais pra frente São detalhes que fazem toda a diferença São formas de abordagem Apresentação, enfim Parecem coisas pequenas Mas que no final determinam o público que você está atendendo O público que você vai atingir E uma coisa que eu digo é o seguinte Não dá para mudar de público do dia pra noite Então, se hoje você atende o público C Será muito difícil você começar a atender o público A E vice-versa O B está ali no intermediário Então, quem trabalha com o público A Acaba atendendo o público B Em minoria, é claro Mas acaba atendendo E também quem atende o público C Eventualmente acaba captando um pouco do público B Então, a dica de hoje é Defina o seu público E a partir daí Nós vamos definir cardápio Valores, apresentação e tudo mais Eu volto no próximo vídeo Falando sobre todas as outras coisas importantes Para que você arrase nas suas vendas E cresça cada dia mais Espero que vocês tenham gostado E deixem, gente Suas perguntas Suas dúvidas Nos comentários Para que eu possa Formatar os vídeos De forma que atenda melhor As necessidades de vocês Tá bom? Um grande beijo E até a próxima Tchau